Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o duelo das contas digitais na série do nosso canal, iniciando a série do duelo das contas digitais hoje, o primeiro vídeo da série Nubank vs. Meupag Nubank vs. Meupag, quem ganha esse duelo no primeiro vídeo do nosso canal e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, que maravilha, né? Começamos então a nova série do canal nas segundas e nas quintas teremos um vídeo do duelo pode ser o Nubank com o Pag, pode ser o Nubank com outras contas digitais pode ser também outros bancos vs. as fintechs vocês vão adorar os vídeos que eu preparei para vocês dos duelos separei os melhores e vamos começar então com o Nubank vs. o Cartão Pag Gente, vocês estão vendo na tela do vídeo que eu começo mostrando as variantes dos cartões o Nubank tem aí, hoje logicamente, dia 17 de junho de 2019 o Pag ainda não firmou o seu cartão Black portanto, nós iremos trabalhar apenas com o cartão internacional do Pag e o Nubank nós iremos trabalhar com o cartão Gold e cartão Platinum então, iniciando aí, o Nubank tem duas variantes o cartão Gold e o cartão Platinum Mastercard o Pag tem apenas o cartão internacional nesse quesito, o Nubank ganha o Nubank tem o seu programa de pontos o Rio Roads o Pag não tem nenhum programa de ponto dele próprio portanto, nesse quesito, o Nubank ganha do Pag logicamente, se você quiser ter o programa do Nubank você vai ter que pagar aí R$190,00, tá bom? neste programa de pontos do Nubank ou Rio Roads o Nubank também tem aí o programa Mastercard Surpreenda que é o programa da Mastercard o Pag também tem este programa que é o Mastercard Surpreenda empatam os dois o Nubank tem a Nuconta a conta de pagamentos do Nubank o Pag também tem a sua conta de pagamentos empatam também o cartão Nubank você pode comprar em lojas físicas e online o Pag você pode também com a Nuconta você pode fazer pagamentos de contas com o Pag você pode também com a Nuconta você pode fazer transferências gratuitas com o Pag você pode também empatam também neste quesito o Nubank tem também o cartão de débito onde você pode fazer saque nos caixas 24 horas e você paga uma taxa de R$6,50 o Pag também tem o seu cartão de débito e você pode fazer saque nos caixas 24 horas e você não paga nada por isso é gratuito o saque com o cartão do Pag portanto neste quesito o Pag ganha do Nubank com a Nuconta você pode fazer depósito com o Pag você pode também o Nubank tem o crédito pessoal o Pag ainda não tem essa linha apenas para crédito pessoal sem interferir com o limite do cartão o Nubank tem dois tipos de investimentos o Pag não tem nenhum neste quesito o Nubank ganha também do Pag vamos então às tarifas anuidade do cartão Nubank não tem do Pag também não tem limite emergencial o Nubank não cobra nada o Pag também não segunda via do cartão o Nubank não cobra nada o Pag também não TED o Nubank não cobra nada o Pag também não pagamento de contas o Nubank não cobra nada e o Pag também não taxa de juros por atraso a taxa do Nubank pode variar entre 2,35 a 14% o Pag varia de 5,7 a 14,7 neste quesito o Nubank ganha em caso de atraso juros da mesma taxa dotativa ou do parcelamento mora mais 1% 1,99 a 15% ao mês do Pag 2,7 a 13,7 ao mês compra internacional o Nubank utiliza o Nubank utiliza taxa PTX 4% mais IOF 6,38 Pag também usa PTX mais 4% IOF de 6,38 portanto portanto igual ao do Nubank então está aí a comparação dos dois cartões e quem leva a vantagem é o Nubank o Nubank então desbanca o cartão Pag então neste vídeo o Nubank versus o Pag o Nubank desbanca o cartão Pag dessa vez o Nubank leva vantagem sobre o cartão Pag então no primeiro vídeo da série duelo das contas digitais o Pag infelizmente perdeu para o Nubank vocês viram aí que eu mostrei para vocês as taxas comparações benefícios dos cartões e Nubank o Nubank fica em primeiro lugar nesta comparação do duelo Nubank versus Pag eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje meu amigo Rodrigo dos Santos o meu amigo Fábio está sempre ligado no canal também Adelino Fernandes está sumido um abração para você a galera aí de Campos Elíseos aqui em São Paulo um grande abraço para vocês o pessoal de Pirituba também aqui em São Paulo ligados no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus